Devemos garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos e promover os valores positivos da diversidade e da inclusão. Ou seja, o papel das administrações locais é insubstituível porque a integração começa a nível local e as cidades que beneficiam com a procura migrante têm um papel crucial na oferta de soluções que passam pela elaboração de estratégias de proximidade que lhes permitam que sejam comunidades inclusivas e acolhedoras. É também a responsabilidade das administrações locais a preocupação de desafiar ativamente as percepções negativas sobre os recém-chegados na promoção de uma melhor compreensão da nossa responsabilidade coletiva no respeito dos direitos humanos de todos. Sem isto, não se constrói comunidade. Lisboa tem assim hoje um papel decisivo, motivado tanto pela sua atividade económica que atrai tanta gente como pela sua escala local, que condiciona todas estas pessoas a coexistir na mesma cidade. E por isso, políticas públicas bem-sucedidas de integração e de inclusão obrigam desde logo a garantia que os serviços e políticas da sociedade anfitriã se adaptem e deem acesso a uma população diversa. Por todas essas razões, aguardamos com muita expectativa a apresentação do projeto Plano Municipal para a Integração de Migrantes, que supomos estar a ser ultimado a fim de ser apresentado a todo o Executivo antes de ser submetido à consulta pública. É que, infelizmente, como todos sabemos, várias circunstâncias têm levado à condição de sem-abrigo muitos migrantes que procuravam em Lisboa melhores condições de vida. Muitos viram-se na contingência de se alojar em tendas, em várias zonas da freguesia de arroz, por exemplo. Outros procuraram abrigo na gara de comboios do Oriente. Nas últimas semanas, observámos que muitos destes espaços se encontram agora sem pessoas sem-abrigo, ou pelo menos com uma redução visível. O que saudamos, mas aproveitamos para perguntar que solução de acolhimento foi dada a estas pessoas e quantas foram abrangidas, quantas permanecem na rua. Que entidades estão envolvidas nestas soluções públicas, privadas, associações e embaixadas. Que serviços tem a Câmara vindo a disponibilizar para apoiar estas pessoas, nomeadamente no que toca à socialização, integração e inclusão, para evitar que possam recair numa situação de sem-abrigo. Que novidades podem ser adiantadas sobre propostas de acolhimento que têm vindo a público nos média, como, por exemplo, a possibilidade de recorrer ao antigo Hospital Militar de Belém, na ajuda.